É galera, passeata homenagem a Santa, todo ano nós fazemos essa homenagem com a Santa, junto com a equipe Renova Bental de Campinas, nós fazemos essa homenagem a Santa, e todos nós, junto com a equipe do Gari, junto com a empresa Renova Bental de Campinas. Viva! Viva! É uma cidade massa! Viva! Tira o final! Ta chegando! Chegada do ALIU! Marugat! Viva!